A zebra está pastando nas savanas africanas. Lá de longe, um grupo de leões as observam. Eles estão calmamente planejando uma estratégia para capturá-las. Mas isso não é nada fácil. As zebras são uma das presas mais difíceis para um leão solitário capturar, principalmente pelo fato delas saberem se defender. Uma das razões pelas quais os leões são bem-sucedidos é porque eles usam estratégias para perseguir e capturar suas presas. Maze contra as zebras Quando os leões atacam as zebras, geralmente eles se escondem no capim alto e esperam elas chegar o mais próximo possível para tentar derrubá-las. Nesses ataques, os leões podem fazer de algumas maneiras, se a zebra não estiver na distância certa. Ela vai conseguir escapar correndo, já que as zebras são mais velozes. Zebras também podem se defender, mesmo quando são agarradas, dando mordidas no felino até ele soltar. Porém, a estratégia mais importante da zebra que deixa os leões com medo são seus chutes. Eles são tão poderosos que podem acabar com a vida do felino em segundos. Já houve casos em que uma zebra chutou um leão no rosto e quebrou sua mandíbula. Nesse caso, o leão pode morrer de fome se não puder comer. Nesse vídeo, você pode ver um chute certeiro que uma zebra deu em uma leoa que a atacou. O chute acertou em cheio e pode ter quebrado as costelas da leoa. A zebra tem um chute muito forte, como você pode ver. Então, ela pode sim matar um leão. Basta acertar na cabeça ou mesmo feri-lo gravemente caso acerte outras regiões. Abre alrighty. Tchau. Tchau. Obrigado.